Oi galerinha, tudo bom? Hoje é dia de retocar minhas luzes e eu quis fazer um vlog pra vocês. Não reparam meu rosto porque tá bem inchado, eu tinha acabado de acordar. Então eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina. Já troquei de roupa, coloquei uma blusinha preta e uma calça jeans. Antes de fazer o retoque, eu vou levar o Teodoro para fazer exames. O Teodoro é o meu cachorrinho. Não se sinta ofendido se o seu nome for Teodoro, tudo bem? Chegamos aqui na clínica. O Teodoro fica bem agitado quando ele vê clínica, hospital e vê um monte de cachorro. Ele fica muito agitado e com medo também. Então eu decidi pegar ele no colo pra poder acalmá-lo. Aí ele fica super quietinho. Depois que eu saí da clínica, eu fui comprar um pastel porque eu tava com muita fome. Eu não tinha tomado café da manhã. E a clínica demorou em torno de duas horas. Comprei um pastel de pizza, presunto com queijo e tomate. Hum, é o melhor. Bom, servidos? Finalmente cheguei no salão. Cheguei um pouquinho atrasada, mas ela me perdoou. Então ela já tá começando com a parte de trás. E aí, depois de algumas horinhas, eu tô mostrando, ela retocando a parte do meio, que tava demorando muito. Eu tenho muito cabelo, então é por isso que demora um pouco. A parte de trás eu contei, ficou duas horas e meia para puxar todos os fios. Finalmente, a parte da frente. Ela já tinha lavado a parte de trás e as laterais, porque já tinha chegado no tom do cabelo. Gente, ontem eu acabei esquecendo de finalizar o vlog. Eu acabei dormindo e esqueci de mostrar o resultado, ó. Ficou desse jeitinho, ó. Deixa eu mostrar no sol. Ficou bem loiro, sabe? Do jeitinho que eu gosto. E é isso, gente. Obrigada por ter ficado até o final. Se você ficou, dá seu like. Se inscreve no canal, que eu vou postar muitos vídeos aqui. Beijos e até a próxima.